Olha só, muito se fala a respeito de Klaus Michelsen, dos irmãos Michelsen, dos irmãos Salvatore, da Caroline, da Helena, de absolutamente todo mundo aparecer em Legacies em algum momento, né? Mas, na minha opinião, pouquíssimo se fala a respeito da aparição de Bonnie Bennett e a minha bruxinha, não somente isso, a minha personagem favorita. Não me entendam mal, eu amo absolutamente todo mundo dessa série, tirando o Matt, óbvio. Mas a Bonnie, ela tem um negócio especial, ela mexe comigo, sabe? Ela é uma personagem icônica. Só que a Bonnie, a rainha do Fesmatos Incêndia, ela infelizmente foi uma personagem extremamente injustiçada na história de The Empire Diaries, a série onde ela estava, né? E o que decepciona ainda mais é que, mesmo não aparecendo em Legacies, ela continua sendo constantemente uma personagem extremamente injustiçada. Uma grande prova disso é, pra você aí que não assiste Legacies, eu vou te contar agora o que a história fez com a Bonnie. Eles simplesmente prenderam ela em um cativeiro na Escola Salvatore pra poder pegar o sangue dela sempre que necessário. Eu não consigo nem falar sério. Até mesmo o episódio musical que rolou em Legacies pra homenagear a história de The Empire Diaries, eles simplesmente esqueceram a Bonnie no churrasco, esquecendo que ela foi a personagem que se sacrificou pela maioria dos personagens desse universo. Ah, eu fico puta com isso. Então, no vídeo de hoje, eu vim aqui mostrar pra vocês que a Bonnie é uma peça essencial pra esse universo. Eu acho que nem precisa de provas, mas eu queria bater um papo com vocês sobre a Bonnie em Legacies, como que isso seria. É óbvio que é impossível, né, gente? Mas a gente sonha. Antes de começar, então, a falar a respeito disso, eu quero pedir que você se inscreva aqui nesse canal, se você ainda não é inscrito. Se você ama o universo de The Empire Diaries, The Originals e Legacies também, esse canal é pra você. Eu tô sempre arrumando uma desculpinha pra falar dessas séries aí, porque realmente eu gosto bastante. Aproveita também e vai dando aquele like maroto antes mesmo de assistir o vídeo, sim, senhor, porque me ajuda bastante. É de graça, pá. Não para de ser muita. E chega de enrolação, que eu já enrolei demais nessa introdução, e bora falar de Bonnie Bennett em Legacies. Ai, meu sonho, meu sonho. Cara, eu simplesmente amo a trajetória da Bonnie nesse universo. A história dela, sem sombra de dúvidas, é uma das minhas preferidas, mesmo ela sendo tão injustiçada, porque a série sempre mostrou a força que essa personagem tem. Ali no comecinho, a gente mal sabia o quanto a Bonnie seria uma peça fundamental e o quanto ela seria icônica nesse universo, mas ela foi crescendo cada vez mais. Eu adoro esse começo da primeira temporada, com ela conhecendo melhor os seus poderes, falando sobre ser uma bruxa, e a Helena não dava ouvidos pra ela de jeito nenhum. Eu ainda acho que a primeira temporada poderia ter, sim, trabalhado muito mais nessa coisa dela treinando e pegando ali, né, o jeito de seus poderes. Mas é muito louco você parar pra comparar a Bonnie ali naquele comecinho, levantando os negócios ali na cama, os trem do travesseiro. Como chama aquilo, gente? Pena? Aqueles negócios lá. E aí, no final da série, nós temos simplesmente ela conseguindo parar o fogo do inferno, rainha do Fesmatos Incêndia, né? Temos todo esse conhecimento também dela conhecer melhor o mundo vampiresco, o mundo sobrenatural. Ela teve a sua fase de odiar muito os vampiros, então ela era sempre contra qualquer coisa relacionada a vampiros. Ela odiava o Damon e teve até raiva do Stefan em vários momentos. E quem diria, né, queridos, que o Damon ia acabar se tornando o seu melhor amigo, aquele cara que ela ama, aquele cara que ela é super apegada? Fora que o amor da sua vida é um vampiro, ou era um vampiro porque o Enzo morreu. Nossa, fui zangar aqui. Ela mesma já cogitou em se tornar uma vampira pra poder viver junto com o Enzo. Então, se você olhar pra história da Bonnie como um todo, assim, isso daí é muito louco, assim, de verdade. Eu gostaria muito que as pessoas assistissem essa série mais uma vez, prestando atenção mais na Bonnie mesmo. A Bonnie já morreu e voltou pra vida, ela já foi âncora para o outro lado, ou seja, todo mundo ali, né, todos os seres sobrenaturais que morriam e iam para o outro lado. Antes, passavam pela Bonnie e ela sofria muito, ela sentia muita dor com isso. Aí, o outro lado foi destruído, ela foi pro mundo prisão, conheceu o Kai Parker, ficou no mundo prisão, mandou o Damon pra voltar lá, pra ficar com a Helena. Se sacrificou pela Helena 500 vezes nessa série, pela Caroline, pelo Stefan, por todo mundo, pelo Jeremy. Aí, enfrentou o Kai, derrotou o Kai, sofreu mais um pouco, ficou com o Enzo, o Stefan matou o Enzo. Ai, tadinha da nossa Bonnie Bennett, né? Inclusive, tem um momento também muito poderoso dessa personagem, logo no comecinho da série, quando a gente já tem a aparição dos Michael-san e toda essa história do Klaus ativar sua maldição e ser um híbrido, em que a Bonnie, ela quase, mas ela quase conseguiu derrotar o Klaus nesse momento. Ela só não conseguiu porque o Elijah traiu eles nessa altura do campeonato, né? Nesse momento, eu não gostava tanto do Klaus e do Elijah, então eu fiquei puta da vida com o Elijah, mas hoje em dia, quando eu revejo, eu falo, uhul, graças a Deus, porque se não fosse isso, a Bonnie teria matado o Klaus, e aí não teria de Rich, não teria mais história nenhuma, a roupa não teria nascido. Enfim, eu quis dizer tudo isso pra vocês aí, inicialmente, que é um breve, mas um breve resumo mesmo de toda a história da rainha do Fesmatos Incêndia, pra mostrar pra vocês que todo esse desenvolvimento e todo esse conhecimento com sofrimento que a Bonnie teve no decorrer de várias temporadas de The Vampire Diaries, ela é uma personagem essencial pra ajudar os alunos da Escola Salvatore. Meu sonho de princesa é, sem dúvida, a Bonnie ser uma professora na Escola Salvatore, mas não vai acontecer. Afinal de contas, o Legacies, ela esquece a própria proposta desde o começo, assim, hoje muito se esqueceu a respeito disso, né? Mas antes mesmo do lançamento da série, não sei se você aí vai lembrar, mas Legacies foi vendida como uma nova Harry Potter, né? É claro que não tem nem comparação, é uma ofensa pra Harry Potter, eu tenho total consciência disso, apesar de amar muito Legacies. Mas a proposta de Legacies é muito bacana, né? Uma escola de seres sobrenaturais, uau, eles vão ensinar vampiros, nós teremos novos vampiros recém-transformados adolescentes, teremos bruxas, não, não tem no caso, a gente tem monstros, Malivor, Landon, e é isso mesmo. Tudo bem, tá, gente? Eu tô brincando, eu sei que Legacies já foi ruim, mas hoje eu tenho muito orgulho pra dizer, espero não decepcionar com isso, que Legacies melhorou nessa quarta temporada, assim, parece até outra série. Se Legacies fosse assim desde o começo, com certeza a gente ia conseguir igualar ou comparar um pouquinho mais ela com as séries originais, né? The Vampire Diaries e The Originals também. Mas eu sinto falta desse negócio de sala de aula, assim, nós vimos em Legacies que os alunos às vezes aprendem as coisas sozinhos, e isso não é legal, eu gostaria de ver eles em sala de aula, eu gostaria de ver personagens que são realmente poderosos, explicando determinadas coisas, e a Bonnie é a pessoa perfeita pra isso. E não somente ela, eu sei que vários outros personagens também, mas por exemplo, imagina só a Valerie chegando nessa temporada e ensinando mais para os alunos o que é um heretic. O que... Gente, a melhor pessoa pra explicar o que é um heretic e toda a sua história e trajetória é a Valerie. Afinal de contas, ela foi a primeira heretic, então puta merda. Assim como nós vimos já lá no piloto da série mesmo, que a Hope, ela abre um livro no momento que ela tá conversando com o Landon, e começa a falar a respeito do Klaus, fala que o pai dela era um vilão e que ele não era tão popular assim lá em Mystic Falls. Nós temos no livro falando Klaus Michelsen, o grande mal. Imagina só se esses alunos têm uma aula, ou uma palestra, ou qualquer coisa que seja, com algum Michelsen contando o que realmente aconteceu e como foi a história deles, mano. Imagina a Rebecca indo lá, ou até mesmo a Freya falando quem foi de fato o Klaus Michelsen, contando não somente as coisas ruins que ele fez ali em Mystic Falls e em vários outros lugares, mas toda a sua evolução e tudo o que aconteceu no seu final também. E com isso, a série poderia fazer, sim, um episódio especial, trazendo até flashbacks das outras séries. Então, Legacies tem, assim, tanta coisa pra explorar, tem tanta coisa bacana. Então, eu acho que eles acabam ficando ali nessa zona de conforto que eles mesmos criaram, sabe? Eles podem, mano, colocar flashback de Delena, de qualquer personagem, até mesmo da Bonnie, sabe? Do Klaus, de qualquer um, mas nunca, nunca teve flashback até o momento que eu me lembro. A Bonnie, ela poderia muito ser, sim, uma professora de magia, de magia negra, explicar melhor algumas coisas, até porque ela já morreu, voltou pra vida, tem todo esse negócio de sangue, Bennet, né? Ela poderia dar uma aula incrível sobre a família Bennet. Pode ser uma palestra também, gente, não tem problema. Eu adoraria que ela passasse esse conhecimento pra frente, pra Lizzie, pra Josie, ou até mesmo pra própria Hope. Não é porque a Hope é uma trípida completa e é super poderosa que ela sabe de absolutamente tudo. Eu acho que a chegada da Aurora mostrou exatamente isso. A gente tem esse momento que a Aurora chega falando pra Hope, na verdade, esfregando na cara dela mesmo, que ela não sabe a respeito da família dela, porque um simples objeto que foi extremamente importante pra história do Klaus e de todo mundo, ela não tinha o conhecimento. E se ela tivesse o conhecimento, ela não teria trocado de corpo com a Aurora, entende? Isso só mostra que esses adolescentes realmente estão aprendendo, todos eles, assim, eles estão começando meio que as suas vidas sobrenaturais e seria incrível se um personagem antigo, sendo muito importante ou não, né? Como a Bonnie... A Bonnie, pra mim, ela é um ícone, assim. Pra mim, a participação especial da Bonnie seria a nível de participação de Klaus Michelson. Eu sei que muita gente não concorda, mas, assim, se a Bonnie aparecesse, eu não consigo nem imaginar a minha reação. Eu acho que eu ia desmaiar. No comecinho de Legacies, eu não lembro exatamente em que episódio, eu acho que foi no episódio daquele monstro que era uma árvore, que não era um monstro ruim, sempre vergonha alheia, mas, gente, tem um momento que a Lizzie e a Josie... Ai, gente, eu não vou lembrar da cena especificamente. Mas, enfim, tem um momento em Legacies que elas acabam falando a tia Bonnie. Elas se referem às personagens desse jeito, né? Tia Bonnie, tia Helena, mostrando que elas ainda têm uma conexão com a Bonnie. Lembrando que quando elas eram crianças, elas já juntaram, já uniram forças ali junto com a Bonnie e foram cenas extremamente poderosas, assim. A gente também tem a Bonnie se juntando com as gêmeas pra prender o Kai Parker no mundo prisão novamente. Coisa que voltou aí à tona em Legacies, né? Mostrando que o Allary que é um burro que mandava os adolescentes que ele não conseguia controlar para o mundo prisão. Sabendo, obviamente, que esses adolescentes, eles iam acordar o Kai Parker em algum momento, com toda certeza, assim. Então, eu não consigo imaginar. Eu até falei isso na época que saiu esse episódio do Kai. Eu não consigo imaginar esse rolê todo sem a Bonnie. Pra mim, sei lá, é de tamanha estranheza. Porque a Bonnie e o Kai, eles têm uma trajetória, assim, extremamente conturbada, né? E a Bonnie, sabendo que o Allary que tava mandando, usando o sangue dela. Aí é outra coisa, né? Usando o sangue dela constantemente. Parece que ela deixou 10 litros de sangue pro Allary usar. Pra mandar adolescentes lá pro Kai Parker, certamente a Bonnie ia falar A Allary que você tá louco e não ia deixar ele fazer isso. E outra coisa, ao saber que o Kai, ele escapou, também não consigo imaginar a Bonnie simplesmente falando Ah, problema seu, problema do Allary, que eu já tive o meu final feliz. Entre aspas, porque o Enzo morreu. Mas, ela saiu viajando por aí e tudo mais. Conhecendo a Bonnie Bennett como eu conheço. Porque eu gosto de dizer que eu conheço essa personagem como se ela fosse a minha melhor amiga, saca? Ela certamente viajando pra qualquer lugar. Não importa onde ela estivesse. A partir do momento que alguém falasse Kai Parker, ela viria correndo, meu querido. Assim como Caroline. É assim, inaceitável o Kai aparecer aqui online e não fazer uma ligação, velho. Aí vocês vão passar um pano pro roteiro como vocês sempre fazem nos comentários falando Ah, mas elas não sabiam. Ninguém contou pra elas. Tá aí o problema. Deveria ter contado, inferno. Imagina só esse reencontro de Kai Parker e Bonnie. Pum! Gente, eu surtava. Tá? E eu tô falando a respeito de história. Ok? Eu sei que muitos de vocês vão comentar assim Ai, mas depois de tudo que aconteceu Impossível! A Cat Graham jamais aceitaria participar de Legacy de novo. Eu sei, queridos. Eu sei. Não precisa ficar esfregando na minha cara constantemente. Mas me deixa sonhar, inferno. Eu gosto de sonhar. Eu gosto de pensar e teorizar como seria a história se ela aparecesse. Eu falo da Bonnie como uma personagem. A Cat é a atriz que faz a personagem. É extremamente importante porque ela deveria aceitar pra participar. Mas a Bonnie é uma coisa, a Cat é outra, sabe? Fora que falando dos bastidores aqui eu, na minha percepção assim, acompanhando eu acho que a produção não teria nem coragem de chamar a Cat pra fazer uma participação assim. Eu acho que não teriam nem coragem e nem dinheiro pra pagar ela mesmo. Fora que, além de tudo isso que eu tô falando sobre a Bonnie ter aprendido muito ter sofrido muito e ter muito conhecimento na minha opinião, hoje no universo ela é uma das bruxas mais poderosas com toda certeza. nessa temporada de Legacies muito tem se falado a respeito de dimensões. Uma coisa que a gente viu bastante nas outras séries, né? A gente tem toda a história do outro lado que acabou sendo destruído ali em The Vampire Diaries. Mas, 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 mas talvez, você lembre, talvez não que a Bonnie, ela tem meio que uma história com dimensões. Além dela ser a âncora para o outro lado tem outra coisa também envolvendo essa personagem. Afinal de contas, sem querer querendo após uma explosão psíquica após a morte do Enzo lembra quando o Stefan vai lá mata o Enzo aí a Bonnie vai dar a cura para o Stefan que estava muito louco neste momento a Bonnie, ela vendo ali que o Enzo tinha morrido ela segura ele e dá um grito mas ela dá um grito que chega a me arrepiar todas as vezes que eu assisto aquela cena e eu sempre choro tadinha da minha bruxinha. Nesse momento ela acabou sem querer criando uma dimensão que era possível afastar os espíritos deixar eles ali escondidinhos do Cage que era o Capetão lá. Inclusive o próprio Cage nessa época acabou dizendo que isso que a Bonnie fez foi uma coisa extremamente poderosa e rara. Saca só o poder dessa bruxa injustiçada. É claro que a única pessoa que acabou vivendo nessa dimensão criada pela Bonnie foi o próprio Enzo que depois acabou encontrando a paz tudo mais tem toda essa história mas ao falar do Limbo nessa quarta temporada de Legacies falar sobre dimensões eu acho que uma pessoa incrível pra aparecer não é somente os personagens que já morreram tipo o Klaus mas eu acho que a Bonnie seria também muito interessante pra ela poder ajudar os personagens ela poderia pensar tipo assim ah o Alarco que tá em coma será que ele não tá em alguma dimensão será que não tem alguma coisa acontecendo a mais por isso que ele não morreu de vez e a Bonnie poderia por exemplo com todo esse conhecimento dela histórico com o Kade e tal ser a pessoa que vai conseguir salvar o Landon e o Alaric do Limbo eu sei você aí que odeia o Alaric e o Landon que você falou agora que você pensou ah deixa eles lá mesmo não gente pelo amor de Deus tá deixa eles não eu não consigo eu não consigo confesso que eu já tentei já tentei odiar o Landon por exemplo não consigo cara ele faz merda e aí eu assumo as merda que ele faz mas eu olho e falo cara eu não consigo de esse garoto eu entendo eu entendo o Landon mas eu acho que outra opção também pra manter a memória de Bonnie Bennett viva nesse universo não precisa necessariamente a personagem aparecer eu acho que eles poderiam ter mais cuidado em relação a isso não somente com ela mas outros personagens também afinal de contas eles conseguem fazer fazer isso com a Caroline por exemplo é claro que a Caroline ela tem uma ligação muito maior afinal de contas as filhas dela estão na série né tirando a Josie que agora saiu ainda não sabemos como será essa série sem Josie né já estou com dor no coração mas assim eles poderiam por exemplo criar toda uma situação dizendo que a Bonnie está juntamente com a Caroline tentando procurar uma solução para que as gêmeas não tenham que fazer a fusão mano porque ninguém falou isso tipo tia Bonnie cara vamos supor uma cena a Josie vai e liga e quer falar com a Caroline que é mãe dela aí quem acaba atendendo telefone Bonnie falando ah sua mãe não sei o que não está aqui ela fala tia Bonnie tudo bem você pode chamar minha mãe pronto manteve a memória da Bonnie viva na série sem ela precisar aparecer é tão difícil fazer isso cara ou até mesmo com uma mensagem no celular oi tia Bonnie tudo bem você pode me dar um pouquinho do seu sangue para eu fazer uns negócios aqui claro posso posso sim vem buscar pronto cara afinal de contas se você parar para pensar também as três melhores amigas dessa série que é uma amizade que eu gosto muito Helena, Caroline e Bonnie as três ainda estão vivas nessa linha temporal de Legas eventualmente a Bonnie e a Helena irão morrer porque a Bonnie é uma bruxa e a Helena é humana Caroline vai ficar ali porque é vampira mas eu não gosto de pensar que elas estão separadas que a Caroline está longe delas e é isso fora que a Bonnie é a melhor amiga do Damon cujo personagem que também está vivo então eu acho que a série poderia criar mais ligações eu sinto falta disso porque a escola salvatória ela fica em Mystic Falls saber que os personagens moram em Mystic Falls e eles não são sequer citados é muito prazer gente mas o que custa criar um WhatsApp para a Bonnie Bennett ok e fazer os personagens conversar com ela por WhatsApp era só para uma fotinho uma fotinho assim ó ó com a Bonnie falando ó eu sei sobre a dimensão eu sei não sei o que vou ajudar vocês pronto mas na verdade o mundo ideal a coisa perfeita seria se a Cat Graham aceitasse fazer uma participação e aparecesse como a Bonnie Bennett eu sei que muita gente fala sobre Klaus Caroline Helena todo mundo mas o meu sonho é ver Bonnie Bennett e o Klaus também e o Kai de novo o Damon Stefan Catherine todo mundo tá mas e você conta pra mim você também adoraria ver Bonnie Bennett novamente você acha que ela faria diferença na história desses adolescentes ou não fala que sim senão eu vou arrebentar vocês imagina só a gente ver novamente Helena, Caroline e Bonnie eu me arrepio ó ó ó ó arrepiada só de pensar mas é obviamente que é impossível porque Legacy não tem dinheiro suficiente pra isso e nem as atrizes eu acho que não topariam não topariam não topariam não sei talvez assim no mundo pensando aqui a Cat ela ainda é amiga da Nina não sei se vocês sabem rola um boato aí que eu não sei de onde a galera tirou que a Cat e a Nina se odeiam eu fico hã? como assim? de onde tiraram enfim elas ainda são amigas já postaram fotos recentemente vídeo pá 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 imagina se a Nina topasse talvez a Cat também topasse eu acho que eu topava eu chuto isso daí mas nenhuma das duas vão aceitar gente esquece isso enfim gente já tô enrolando aqui se inscreva no canal se você ainda não é inscrito dá aquele like maroto que me ajuda bastante pra entender que você quer mais vídeos falando desse universo que eu nunca canso de falar eu vou ter 50 anos e eu ainda vou estar falando aqui ó Delena Vive Bonenzo Perfeito Bonnie Bennett Rainha do Fez Matos Incêndia Klaus Michael Samor da Minha Vi é vou continuar cara me deixa aproveita também e me siga nas redes sociais que estão sempre lá tentando falar com vocês tá bom um super beijo e até o próximo vídeo ah esqueci de falar pra vocês avisar calma Legacies volta no dia 24 de fevereiro e obviamente que nós teremos os vídeos toda segunda-feira e estaremos aqui até o final ninguém solta a mão de ninguém ok agora sim um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau